Ainda falando sobre academia, gente, sobre atividade física, as academias também foram liberadas para funcionar, né? Porque o decreto municipal proibia o funcionamento das academias, mas no decreto publicado ontem no Diário Oficial do Município, libera o funcionamento das academias, mas as academias terão que cumprir uma série de medidas de biossegurança para o seu funcionamento. Bom, ontem a equipe da Vigilância Sanitária esteve fazendo inspeção nas academias aqui de Três Lagos. A repórter Daiane Oliveira traz informações pra gente agora de como é esse trabalho, como as academias poderão funcionar nesse período de pandemia. Bom, agora com o novo decreto, as academias de Três Lagos reabriram e podem atender a população presencialmente. E eu estou aqui com o José Augusto, ele é conhecido como Barata, e aí vai falar um pouquinho a respeito desse serviço que agora é ofertado novamente a população. Por aqui tudo certo? A Vigilância Sanitária já passou, já fez a vistoria? Isso, eles já passaram por aqui, assim como já passaram em outras academias também, fazendo o trabalho deles que é essencial nesse tempo de pandemia, né? Então eles deixaram com a gente um alvará de emergencial pra gente poder funcionar. Então eles já passaram por aqui, já estão na redondeza também, estão passando para todos esse alvará pra gente poder funcionar. Lógico, cumprindo todas as restrições e os protocolos de biossegurança também. E notificando também a todos nós que se houver pelo menos umas cinco notificações de alguma academia que não esteja utilizando, né? Dessas medidas de segurança, a gente pode fechar novamente. Então quem quiser retomar os exercícios físicos podem vir aqui, seguramente tem um limite de pessoas para que vocês possam receber ou não? Isso, exatamente. Cada academia, de acordo com a metragem que ela tem, os metros quadrados, elas podem suportar um tanto de clientes, né? No nosso caso, como tem 600 metros quadrados, a gente até poderia utilizar mais de 24 pessoas. Mas nós estamos usando um teto de 24, que é o suficiente pra gente tentar manter as pessoas de um metro e meio de distância a mais até. A gente dá sempre um pouquinho mais de folga, né? Durante os exercícios, pra pessoa também se sentir segura pra poder voltar à academia e não ter aquela confusão, principalmente na entrada e de saída. Assim como nós também estamos fazendo aulas nessa época de pandemia, as aulas têm que ser de moderada a não tanto intensiva, vamos dizer assim, aulas mais intensivas, que é pra que as pessoas também, nesses treinamentos, possam não diminuir as chances de você abaixar a sua imunidade. A ideia é tentar manter a imunidade dentro dos padrões normais de cada pessoa, pra que ela consiga treinar e também se proteger, vamos dizer assim, do vírus, né? Pois há vários estudos, né? Que estão dizendo, apontando que as pessoas fisicamente ativas, elas estão tendo menos complicações. Não quer dizer que ela não vá ser contaminada, não quer dizer que ela pode sofrer com o vírus, mas existe uma possibilidade muito grande, né? Dentro desses estudos, que essas pessoas, elas estão conseguindo vencer com maior facilidade os vírus, né? Esse problema do vírus. Então, a gente sempre frisa, né? Que o trabalho essencial do educador físico, do profissional de educação física e as academias, ao contrário do que muitos pensam, né? Quando falam em academia, ah, pra ficar musculoso, a menina ficar e tal, mas sempre o foco foi a saúde. Existe uma minoria, lógico, que trabalha com a questão mais pra estética e tal, que a gente também não foge dos padrões da sociedade, mas os benefícios físicos e fisiológicos são os essenciais. Mas hoje a procura é muito maior para esse tipo de segurança e para esse tipo de serviço. Um alívio, de certa forma, vocês reabrirem esse serviço aí, por conta de terem ficado muito tempo sem oferecer esse serviço à população. Não sei, aqui, vocês funcionaram online, de forma online ou não? Isso, nós tivemos que nos readaptar, pra que alguns alunos continuassem ativos e continuassem se beneficiando dos exercícios físicos, né? Porque a gente compreende que os exercícios físicos, eles te causam um bem até um determinado tempo. Por isso que a gente tem que estar fisicamente ativo, né? A Organização Mundial de Saúde, ela coloca que um indivíduo ativo é aquele que pratica exercícios físicos por pelo menos 150 minutos durante a semana. Mas o ideal é que ela treine todos os dias, né? Porque alguns benefícios, como vasodilatação, ativação de alguns hormônios, se dá por horas, 12 horas, até 24 horas, né? Então, a gente tem que fazer essa manutenção diária. É que eu costumo falar para os meus alunos, esses mesmos que ficaram em casa e recebendo essas aulas online. A nossa mente, a parte cognitiva, nós avançamos muito com a questão de informação, só que o homem se tornou sedentário. A estrutura fisiológica do homem ainda é a mesma desde há mil anos atrás. E essa estrutura fisiológica, ela foi feita para que o homem fosse ativo, né? Então, a gente se preocupou demais com as tecnologias, com a informação. Então, a gente se tornou muito civilizado mentalmente, mas esqueceu de deixar o corpo, vamos dizer assim, um pouco mais primitivo e mais selvagem que ele foi feito para isso. Acredito que se a população fosse mais ativa e tivesse mais políticas públicas, que no Brasil já foi contestado, que não tem tanto, talvez a gente estaria lutando melhor contra essa pandemia e outros tipos de doenças também. Muito obrigada pelas suas informações, por conceder esta entrevista. Realmente, o exercício físico é um método muito importante, já recomendado desde que essa pandemia começou, até mesmo pelos infectologistas e outros especialistas. Então, de forma segura, a população pode se dirigir, voltar às suas academias para a prática do exercício físico. Eu volto aos estúdios.